Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa quinta-feira, exatamente nessa quinta... Opa, calma aí, calma aí, pô, é isso aqui que eu queria fazer, cadê? Ué, 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 cadê a parada, mano? Ué, não é isso aqui não, véi. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ia fazer uma parada aqui de legal, tá legal? Aquele joinha, mas escreve no canal, seu trouxa, dedo cansado. Começando vídeo de quinta-feira aí, mano, vou bater 300 mil inscritos aí, mano. Eu sei que você não é inscrito aí, seu trouxa, você tá vendo o vídeo aí? É, é, deve ser, deve ser, trouxa, pô, não inscreve, quem não se inscreve no canal é trouxa, pô. Ah, trancou a moto sozinho, pô. Mas vambora, já deixa o likezinho no início do vídeo. É o seguinte, quem lembra, mano, quem lembra, mano, deixa eu botar outro capacete aqui que é o seguinte. Lembra daquele vídeo de ontem? Foi o de ontem, se eu não me engano, porque eu fiquei rodeando os caras com essa moto. Vocês lembram? Essa motona aqui, motona top do caralho, que ninguém consegue me pegar na reta. Então, essa moto aqui que eu tava usando. Então, o que eu tenho que fazer, mano? Tenho que trocar a cor dela. E tem uma mecânica nova aqui, mano. Eu tava aqui embaixo no hospital aqui, que eu tava esperando os idiotas, mano. Os trouxas tão lá na favela, tá ligado? Mas eu quero vir aqui nessa mecânica nova, ó. É uma mecânica nova que tem aqui, ó. E os donos, eu fiquei sabendo que vocês vão conhecer quem é os donos aqui. Então, fica aí, mano. E você tá indo, não deu like ainda no vídeo, seu trouxa. Fica aí vendo. Arrasta o dedo pra cima e clica no like. Ó, chegou aqui, ó, o idiota aqui, ó. Ó, 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 ó. Vamos tentar de chegar e dar uma bicuda já, mano. Vamos lá. Opa, irmão. Tranquilo aí, velho? Ô, tranquilo, pão. E aí? Tá dando pra dar uma mexida na moto aí, não? Tranquilo, pão. Dá pra dar uma mexida na moto aí, não? Depende. Moto de trouxa, às vezes, não tem peça, né? É, mano. Então... Mas aí, a sua moto não é a minha, caralho. Você não mexe aí? Não, a tua, pô. Não tem moto, não. Não tem moto, não. Não tem moto, não. Tô ligado que vocês têm, seus trouxas. E aí, dá uma mexida nessa moto aqui, mano. Dá uma pintada nela, tem como não? Dá uma pintada em você, vamos lá. Não, na moto, na moto. Mete logo, mete logo, não. Pode dar uma moto também, vamos lá. Dá lá, dá uma pintada na moto lá. Vai lá, vai lá, leva lá. Dá uma pintada lá, vamos lá. Eu boto sempre essa touca aqui no bolso, por quê? Porque aí meu cabelo é verde, então se eu deixar no sol, madurece, tá ligado? A parada é essa mesmo. Como é que você quer a pintada aqui? A pintura, mano, da moto, eu tô querendo uma cor padrão que todo mundo usa. Qual que é a cor padrão que os caras deixam essa moto aí? Rapaz, cor padrão? Preta, preta. Será que a preta fica top, mano? Fica top. Mas fica boa mesmo? Fica boa não sei, isso aí que fica top, entendeu? Ué, como é que fica top se não ficar boa? Parece que é burra, hein, mano. Depende de quem pinta, né, moto? Pode crer, pode crer. Você não é pintor, não? Sou, não. Então o que você tá pintando a moto? É porque não tem ninguém pra pintar a moto, eu pinto a moto. Ué, 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 ué. Então vai ficar de graça isso aí? É teste? Tá testando minha moto? Exato. Ah, então vai ficar de graça, então, pode crer, pô. Pra você ficar dobro do preço. O dobro do preço é o caráter, ué. Você tá testando na minha moto? Mas esse preto aí não tem como ter um preto fosco, não? Preto fosco? É, é, um fosco. Aí, ó. Tipo assim, esse aí tá massa, esse aí tá maneiro, tá ligado? Só que ele tá meio enverdeado, não tá não? Rapaz, acho que ele contagiu com tua roupa, hein. Tá verde. Hum, será, será, mano. Acho que ficou maneiro, assim, ficou maneiro, velho. Deixa eu ver. Preto fosco. Pô, essa mecânica aqui é maneiro, hein, velho. Não tinha visto isso ainda não, hein. É, sim. E chove aqui dentro, tem goteira? Rapaz, não tem não, velho. Caralho, o cara é burro ali, o pedreiro, hein, mano. Botar aquele vidro ali, hein. Caralho, doido. Ficou dois ali, mano. É, então. Caralho, cheio de tijolo ali, ó. Pô, você vai vir aqui pra achar defeito na mecânica, pô? Caralho, ué, mano. Eu não posso não, pô. Eu tô apagando a parada aí, mano. Se tem defeito na carga, eu não falei nada, pô. Caralho, então é esse, então, mano. Vai, 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 essa porra aí mesmo, velho. Vai, isso aí mesmo. É assim mesmo? É, isso aí mesmo, mano. Nossa ideia, velho. Vai tomar um retão esse trouxa do caralho. Agora ele tá de mecânica. Caralho, cara, galera. Esse que ele matou, velho. Ah, quatro e quatrocentos. Caralho, eu falei, robô, não tem de porra nenhuma. Quanto que deu? Quatro e quatrocentos. Ah, que quatro o quê, mano? Vem com esse papo, não. Isso é uma moto, porra, não um Mustang, não, velho. Para aí. Qual que é o valor? Qual que é o valor de boa? Quatro, quatrocentos. Não, não é quatro, não, velho. Que é isso, robô? Vamos dar um tempo aí, robô. Três mil e duzentos da pintura fosca e mil e duzentos para tirar o perolado. E o que eu tenho a ver com isso? Oxi, você que pintou uma moto com perolado. Ué, 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 ué. Você retirou a pintura da minha moto e você não consegue tirar o perolado junto, não? Não, abri uma coisa. Por que o cara subiu na minha moto e não já tá pronta? É, né, você gostou de não repartir. Não, mano, eu pago pela pintura. Eu vim aqui pela pintura, velho. Cadê, cadê, cadê? Quanto que é a pintura aí? Fala aí. Três mil e duzentos, uma contada já. Três mil e duzentos, pode crer, pode crer. Vou cobrar um milhão aí. É, cara. Aí, aí, pode cobrar o que for, mano. O negócio é pagado. Deixa eu ver aqui. Trouxa da moto preta. É, mas cuidado aí. Ó, dá uma lida lá na frase do caminhão e na placa lá. O que que é o negócio? Dá uma lida na frase do caminhão. Qual o caminhão? Cadê? Vamos ver. Qual que é o caminhão? Deixa eu ver a frase aqui, guys. Cadê? Você tá gostando do nosso serviço? Se eu falar não, aí você fala nem ligo. Exatamente. Oxê, aí é louco, hein, mano. Então toma isso, ô trouxa do caralho. Vai meter no louco aí, vai. Ai, tiozão. Vai meter o louco do meu lado, vai. Vai cobrar caro pra caralho na pintura de uma moto, mano. Tá metendo no louco? Já vazei, já, tio. Ele nem consegue me ver onde que eu tô mais. Que biguda, velho. Mano, eu vou me esconder aqui no cantinho aqui, filho. Cadê? Vou me esconder aqui nessa ruazinha aqui, ó. Não me viu mais não, não me vê mais não aqui, ó. Aqui já era, aqui já era. Que isso, velho. Qual que é esse dano? Calma aí, guys. Eu vou dar um cortezinho e já volto com vocês aí. Tem dinheiro pra enviar, tá ligado? Pode mandar, dinheiro é assim que porra. Não, não, você não tá entendendo. Você me enviar, mano. Que que é? É, isso mesmo. As armas. Na sua ausência, os caras chegou. Pra eu não fazer as armas voltar, quem que pagou? Ah, sim. Tá tudo aí já? Já. Ah, calma aí que eu tô indo pra aí. Já dá pra fazer um Itaú. Eu tô despistando aqui um mecânico que tá puto comigo aqui. Pode dar um Itaú. Tá de boa, tá de boa já. Não tá mais aqui, mano. Itaú já lembra do Pinóquio já. Tô indo pra aí, tô indo pra aí. Tu quer, vai? Vamos lá, guys, vamos lá. Mano, a gente vai fazer um louco pra roubar esse caixa aqui, ó. A caixa econômica ali, tá vendo, né, ó. A caixa ali, mano. A gente vai roubar aquela parada ali, mano. Não sei se é hoje ou amanhã. Semana que vem, a gente vai roubar, mano. Calma aí. Vamos planejar um banquinho hoje. A gente não roubou nenhum banco ainda, mano. Puts, é os mecânicos lá? Não, né? Um carrão. De quem é aquele carro preto e verde parado em cima da favela? O quê? Em cima onde você fala? Na rua de cima? É, na rua de cima. Mas não sabe, não. Então, tá aqui, paradão aqui. Parece um carro de de boda aqui, ó. Porra, pra sequer os mecânicos, velho. É, mostrando um. Pega, pega. Tá na parte de cima aí. Dá uma olhada pra você ver aí, ó. Tá aberto ainda, tá aberto. Ele tá aberto, mano. Aproveitar que a porta tá aberta. Olha aí, rapaziada. A gente vai lá embaixo, pode ir lá pegar já. Pô, mas lá embaixo? O negócio tá lá em cima. Não, é que eu tô aqui em cima não. Aquele, eu não suporto. Não sou morador, essa porra, não. Cara, eu já volto com vocês, velho. Calma aí. Cadê? Tá com as armas aí? Cadê as armas? As armas já tá lá, irmão. Lá onde? Pera, tem que fazer alguma coisa. Tá todas lá? As dez? Deixa eu dar uma olhadinha lá. Tem aquele cara ali com aquele rádio ali, velho. Tá ouvindo futebol ali, o cara? Não, aquele ali é o advogado. É o advogado da favela. Ah, pode ter. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala aí. Fala aí, pô. Deixa eu... Não sei cadê uma pistola, tá? Já tá achando uma... Não, não, não. Não, cadê uma pistola, caralho? Tem que ter dez ali. Tá chapa, tá chapa. Não sei com quem dá, não. Chapa, você pegou a pistola aqui? Peguei, peguei. Pega a minha pistola, não fala não, né? Deuze, defa. Agora só o mais de você não pegou na pistola dele. Nove, nove, five. Cadê as use, cadê as use? Cadê as use, mano? Tava no barro, né, mano? Cinco use, tá certo, tá certo. Mil bala, tá de boa. E mil e quinhentas bala de use. Tá tranquilo, tá tranquilo. E quanto que é o valor mesmo? Foi setecentos e cinquenta mil, né? É, é isso mesmo. É, sim. Tinha um desconto, tinha um desconto, pô. Tinha, tinha. Ué, não tinha? A gente falou com o cara lá. Não, meu filho. Um milhão e quinhentas e cinquenta mil, pô, não dá. Quatrocentas e cinquenta, não vem com esses cinquenta a mais, não, fih. Que cinquenta a mais? Por que cinquenta a mais? Por que? Ele te cobrou cinquenta a mais, fih. Porque eles vieram de L. Um pau na boca deles, pô. E o que tem que ver com isso? Não, não, é quatrocentos e vinte, mano. Que vinte, mano? Da onde tinha esses vinte? É na moral mesmo, faz o cálculo aí. Cala a boca aí, sou trouxa. Não, pô, é tipo assim, foi setecentos, foi cinco pistolas, foi dez pistolas. Isso. Dez pistolas é quanto? Dez fiver, a fiver é noventa, dá novecentos. Só a fiver deu novecentos. Aí você pediu mais cinco use. Deu quinhentos. E aí? Quatrocentos. Ixi, tô falando que você foi roubado? Olha o ixi aí, ó. Não fui não, véi, fui não, tô metendo um louco no seu. Ah, você tá metendo, porque eu vou te passar um quatrocentos. Não tem esse papo não. Qual que é a sua conta? Ah, parece, ele calculou o bagulho. Oxe, já falei antes, já, véi, tem um adotado não, fih. É o seguinte, quem alugou barraco na favela, vai se virar pra achar o dinheiro e pagar o esquisito aqui agora, quem alugou barraco e ficou com o dinheiro só pra ele, é a hora de pagar o bagulho. Ah, não fui eu não, não. Eu fiquei sabendo que eles alugam pra eles, tá? Quanto aí? Essa aula não é pra favela, não. Como assim? Não fui eu não, irmão. Vambora, vambora. Nossa senhora. Eu vou só cuspir no chão aqui, ó. Só vou cuspir no chão, o dinheiro não aparecer, pra cabeça rolar. Vou ficar ali, dá um papo já, mano. Vai, vai, o bagulho é doido. Eu acho que eu tenho que renovar a minha casa, véi. Nossa, eu tenho que renovar, véi, que é louco, véi. Eu não quero saber, eu quero saber só a grana depois entrando aí, eu vou ver o nome de todo mundo lá depois. Vê lá, vê lá, vê lá. Irmão, é aluguel demais, véi, se eles têm ideia, vai lá. Eu tô ligado, mano, que não tá entrando esse aluguel, nunca entrou, nunca entrou. Eu sei que o chapa é um, eu sei que tem uma moça aí que é outra, eu sei que tem outro cara aí que é outro. Ah, é os três que sempre tá aí, é os três que sempre tá aí, eu tô ligado. Eu sou o único, eu sou o único, eu sou o único troço que manda dinheiro aí. Vocês podem ver, se tem aluguel meu aí, vocês podem ver, eu não tenho nenhum registro. Ah, tá de boa, tá de boa. Eu não tenho, eu tô de boa. Quero saber do aluguel. Mas então, eu não peguei nenhum aluguel ainda, eu só faço registro. Ninguém pegou, ninguém pegou, foi só eu só. Chegou 10 mil aí perto de você? Tá chegando, do nada tá chegando dinheiro aí, tá chegando. Olha esses caras, mano, tá pegando as ganhas e não tá passando, tchau. Passava, toma, caralho. Calma aí, guys, vamos fazer um negócio aqui já, rapidinho, rapidinho. Pra ele, ele vai na loja e compra um tênis, na moral mesmo. Não é, mano. Ué, filho, quem fez investimento inicial aí? Olha aí, vai falar que não tá maneiro, vai falar que não tá maneiro o tênis aí, ó. Social aí, ó. Olha essa bermuda fazendo apologia aí, que você vai tomar em quadro, né? Ué, deixa a bolada, filho, o que que tem isso? Não tem nada a ver, pô, isso aqui é a arma. Isso aqui é a planta. Eu já tomei quadro mesmo sem ir, imagina com isso aqui. Como é que cê dá, né? Então, o que que cês tão pensando aí? O que cês tão pensando em fazer? Faz aí, rápido, rápido. Que terror, porra. Que filme não dá o papo direito, o que que é, mano? Ah, joalheria, mano. Eu passei agora na frente de uma caixa econômica ali, porra. Deve ter dinheiro. Então, essa aí mesmo que nós queremos. Itaú, ó. Itaú. Tem até o McDonald's lá embaixo, o Bob's, porra. Pô, tá aqui. Burger King. Não, não, não. O cara é idiota no meu negócio, não. Dá, não, dá. Só quem tem a manha mesmo na bala mesmo. Ah, então tchau, entra aí. Mas o que que cê vai fazer aqui? Vai pegar as balas do chão e recolher as cápsulas? Nossa, acho que é isso só, né? Então, a parada é o seguinte, é... Como é que a gente vai fazer isso aí? Cara, qual que cês querem meter primeiro? E eu tava querendo roubar ali um... Quer tomar um retão? Não, mas jogou, ué. Eu tava querendo fazer um... Aquele negócio ali, o McDonald's, ué. Ele deve dar uma grana, não? Bora, 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 bora. Lá na praça, pra parar a praça, tá ligado? Ué, mas só tem lá, não é não? Não, tem o do outro lado, do outro lado da praça. Não, mas eu tô falando McDonald's, mano. O McDonald's só tem um, mano. É do lado... Não, então, tem o Burger King também, cara. Não, mas eu falei McDonald's, mano. É porque não tem muito pixel lá, mano, tá ligado? Não acho que é a mesma merda. Então, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que dar uma passada lá no local, entrar, fingir que a gente vai comprar alguma coisa pra estudar lá dentro, tá ligado? Não chegar lá igual um idiota, né, cego. O que que cês acham? Tem que ir atrás de refém, já, mano. Não, 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 quem ir atrás de refém o que, mano? Vamos lá ver o local, que a gente vai roubar, vamos ver os espaços que tem, onde que a gente pode ir, tá ligado? Não, sim, mas eu quero saber se você quer fazer com refém ou sim. É lógico que é com refém, mano. Cê acha que eu sou burro, porra? Tá. Eu quero sair de lá vivo, caralho. Você anda com um monte de carabula, é foda, mano. Ah, então, você já se inclui também, né, velho? Não, de lá. Porra. Deixa o algema aqui. Cadê, cadê? Faz o seguinte, cadê quem tem? Eu tô de moto lá embaixo, dá pra levar mais um. Se bobear dois, se botar no colo, dá pra ir cinco caras na moto, vambora? Tô de moto também. Eu acho que dá, mano, eu acho que dá, velho. Tipo aquelas motos indianas. Cê acha que não dá, não? Vou pegar minha moto lá embaixo, vou pegar minha moto lá embaixo. Calma, calma. Vou ficar na minha moto, caralho. Aqui, sua moto tá aqui, ô, bicho burro. Aonde? Tá aqui, ô, do lado da casa aqui. Isso é um animal, esse moleque mamadudo, caralho, velho. Bora, tem uma vaga na minha moto aqui também. Eu vou pegar minha moto aqui. Alguém quer vir comigo? Vambora, vambora, gás. Eu sei lá, tava aí, mano. Oxe, eu tô sem moto, mano. Alguém me dá carona aí. Eu vou, pera aí. Eu tô aqui embaixo aqui, mano. Eu vou sair já, hein. O que é que vocês vão fazer hoje? Eu tô com uma moto nova aqui, velho. A Fitala. É, vamos lá dentro do McDonald's ver como é que é o local lá. Mano, isso vai dar ruim, gás. Isso, eu tô cheirando que vai dar ruim esse McDonald's aí. Mano, alguém roubou minha moto aqui no meio do bagulho, tisão. Qual que é a sua moto? Tem uma moto parada ali do lado. Uma Tiger, mano. Meia branqueada. Tá em charro, mano. Tem uma moto aqui, ó. Tem uma moto aqui. O que é essa moto aqui? Branca. Tem uma lá em cima branca, mú, velho. Tem uma aí, ó. Essa não, cara. Tem uma lá em cima. Porra, eu feirei taxista agora, caralho. Onde que tá a moto? Cadê, 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 cadê? Onde que tá a moto? Aqui, ó. Olha ali a moto ali, mano. Caralho, que moleque cego do caralho, velho. Moleque cego, passou do lado da moto, mano. Eu já até troquei a cor da minha moto, daquela parada que fiquei rodeando o cara ontem, filho. Vai que os caras vão querer pegar a minha moto. Já até troquei. Tá de buena. Vambora, guys. Vamos conhecer o McDonald's lá. Vambora, vambora. Tem que ir com esses trouxos aqui, velho, que senão não dá, velho. Lembrando, velho, se eu tomar uma bala lá no McDonald's, é aquela regra, esquecer o que aconteceu, a ação e continuar a história, tá ligado? Aqui no meio das tretas aí pode acontecer de eu tomar uma bala e cair, tá ligado? Então, tem isso pra fazer. Por isso que eu vou fazer com o refém, mano. Vambora, vambora. Então, tipo assim, pra não dar muito na cara, chega um, entra, chega outro, entra, tá ligado? Chega outro, entra, sem capacete, tá ligado? Cuidado que a polícia tá aqui. Ixi, olha os mecânicos ali, os mecânicos, os mecânicos. Já tô com outra roupa, outro estilo, não sabe nem quem eu sou. Tem como faltar isso aqui, não? Tem como. O RH é muito burro, velho. Ó, que papo, eu ia avisar. Isso, isso aí, você estaciona certinho a moto, tá ligado? Estacionou certinho, isso aí, isso aí. Não tem muito não, isso aí vai ficar atrás do balcão, quantos caras... Ah, você é ditador agora, caralho? Ah, olha aqui dentro. Porra. Ixi, banheiro é trancado. Cara, os caras, eu falo assim, de inscrição, mano. Os caras metem rádio dentro da parada, tá ligado, velho? Meu Deus do céu, mano, é muito animal aqui, guys. Não tem como, velho. O banheiro é trancado, tá trancado. Posso ficar lá no fundo, lá, ó. Tá naquele bagulho do suco. Isso, isso, vai, vai entrando no lugar que tá cheio de câmera, isso. Mano, quem deixou aquela moto ali, velho, na moral, velho, é cheio de ser burro, velho. Não é minha não, tisão. Caralho, algum animal deixou aquela moto parada ali, velho. Ih, esse idiota aí, escondido aí. Aqui, chefe, tô fazendo aqui, meu Deus do céu. Aham. Obrigado. Caralho, que susto, porra. Tá igual um idiota parado ali, velho. Achei que ele já era... Nossa, é muito ruim ficar aqui, velho. Meu amigo, velho. Roubar esse McDonald's aqui vai ser louco, guys. Pega aqui, pô. Tem um lanche pronto aqui, ó. Vou pegar aí. Mano, onde que rouba aqui, velho? Que eu não tô achando. Aqui, ó, aqui, ó. Ah, eles guardam dinheiro aqui embaixo, né? Aqui embaixo, ó. Pode crer, pode crer, pode crer. Belo local aqui, belo local. Nossa, mano, aí. Vai te roubar isso aqui, guys, ó. McDonald's, velho. Tá, dá pra ficar ali e não dá pra ficar mais em lugar nenhum, guys. É muito aberto, velho. Caralho, é muito aberto, mano. Acho que se esse vídeo aqui for blindado, beleza, tá ligado? É, o vídeo é blindado, certeza. Deve ser blindado, deve ser blindado. Por causa pra não ter som lá de fora, tá ligado? Exatamente. Então, se não, atrapalha a começar a aceleração do remédio aí. Parada do seguinte, a gente roubou, guys. Pra onde... Ó, a gente tem que ver um plano de fugir, tá ligado? De fuga. Vamos fazer o plano de fuga. Roubou aqui. O refém passa. A gente vai ter que fazer o seguinte, deixar as motos aqui na frente, né? Então, aí que é o problema. Botando spike. Esse aqui é a parada. Alguém vai ter que ficar olhando, velho. Alguém vai ter que ficar olhando a fita onde que eles estão botando, velho. Ou... Então, por isso que a gente tem que treinar agora. Pra onde a gente vai fugir, tá ligado? Não, mas aí que tá. Olha só. Eles estão botando spike, tá ligado? Se ficar botando spike, a gente tem que passar por lugar que eles não vão colocar spike na principal ali. Eu acho que eles não vão botar na principal. Senão, vai furar o pênalti de todo mundo, né? Na principal, fura o pênalti de todo mundo, pô. Ó, aqui. A gente pode fugir aqui, ó. Tem alguma entradinha por aqui? Não tem. Tem, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma entrada, ó. Eu acho que tem saída. Se liga, se liga. Tem, tem, tem. Ó, tem saída, ó. Se liga, ó. Então, cada um vai e vai e vai. Aqui, a gente já vira aqui, ó. Já vira pra cá e já era, ó. Ó a saidona. Olha que saidona que tem pra cá, mano. Já era, tio. Todo um entra nesse bequinho aqui, ó. Tem que virar pra esquerda e se dá de frente com a polícia. É, então. Mas é que tá, vira pra esquerda e mete o pé, mano. Ninguém pega mais, não, filho. O carro da polícia não vai passar ali tão rápido. E quem vai ser os P1? É, os P1 tem que ser os padrão, né, velho. Tem mais um P1 aqui, ó. Tem que colocar os padrão. Tá fazendo, pô. Não, alguém que saiba fazer alguma coisa com a moto na mão. Fica muito agitado aqui, não. Porque aqui tá muito perto da polícia, velho. Ai, caralho. Isso vai dar ruim, velho. Você já fumaçou sua moto, mano. Sem fazer nada, velho. Meu amigo, velho. E esse carro preto aqui rodeando? Parece um de ódio. Porra. O cara conseguiu quebrar, mano. Tá, é o seguinte. Mano, ali a multa tá aberta. Mas dá, com o refém dá pra gente fazer um negócio. Então, vambora. Vamos voltar e pegar esses reféns aí. E ver quem vai entrar nessa parada. Guys, os caras vão sequestrar dois ali agora. Se liga, lá, lá, lá. Eles vão sequestrar dois agora, ó. Vou só passar um paninho aqui no meu coisa. Ó, lá, lá. Eles vão sequestrar os caras. Ó, ó. Se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga. Ó, lá, lá. Dando voz nos caras sem arma nem nada, mano. Entrou um. Agora vai entrar o outro. Ó, lá, 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 ó. Vai entrar o outro. Vai entrar o outro. Sequestrou também. Ó, lá, lá, lá. Sequestrou e deixou o outro a pé. Ué, deixou o outro a pé, porra. Roubou a moto. Oxi, roubou a moto do cara, mano. Roubou dois na mão, cara. Nossa, a polícia foi atrás, véi. Nossa senhora, velho. A polícia. Meu Deus, eu não vou falar que aquele cara tá muito ali, mano. Oxi. Levando o motoclube antigo, cara. Ô, é topo. Ô, é topo. O que aconteceu ali? É, cara, mas sequestrou dois caras não, né, bem? Sequestrou? Ah, é dois. Não, sequestrou. Você vai chegar lá, você vai perder o seu tempo. Caralho, sentiu. A polícia pegou eles, né? Que foi na hora ali, ó. Que eles viraram. Meu Deus, que voz é essa, véi? Ok, câmbio, câmbio. Testando o câmbio, câmbio. Caralho, você tá igual um robô aí, tio. É nóis, é nóis, irmão. Caralho, parece um robô falando, véi. Meu amigo, a polícia tá atrás do trouxa. A polícia tá atrás do trouxa, véi. A polícia pegou na hora que os caras tá sequestrando, véi. Meu amigo, já era, deu de fuga já lá. Achar que é eu, mas não é eu. Já conseguiu dar fuga nos caras? E o Pell, levou pra lá, Pell? Já pro local? Tô aqui já, mano. Tô arrumado. De boa, de boa. Cuidado, mas tá indo uma camonete nessa direção. Não sei se é... Nem fuga, nem fuga, nem fuga, nem fuga. Ó o outro passando aqui, amigo. Tô aqui com ele, tá só. Caralho, os caras sequestraram na hora ali, tio. Tá doido, véi. Caralho. Mano, você deu muita sorte. Foi no time, véi. Você saiu com um carro e o outro saiu com a moto. A polícia colou nas costas, véi. É que então, mano, eu dei um grau pro gás escapado, tá ligado? Eu preciso tirar a trafície. Tô ligado, tô ligado. Aí o outro safado. Vou comprar um piso de reparo pra minha moto. O idiota que tá aí, mano, cuidado aí. Não fala nome nenhum, não. Só bota uma mordaça aí e bota um fone de ouvido nele, assim pra eles não ouvir nada, tá ligado? Nossa, se liga, galera. Os caras ficam sequestrados sem arma, mano. Boa, 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 rapaziada. E aí, rapaziada, tranquilo? Vocês dois aí? Salvinho. Tranquilo, véi. Coloca a massa no lugar também. E aí, irmão? Tá com fome, sede, alguma coisa? Cara, eu tô com um pouco de sede, véi. E o outro aí? Eu tô suave, tô suave. Tá suave, né, irmão? Tá o seguinte, véi. Os caras ali, porra, os caras ali sequestrou vocês sem arma nem nada, porra. Isso foi fácil, hein, mano? Ah, tá ligado, meu. O cara meteu a voz ali, ó, entra no carro aí. E aí, porra, aí você foi e entrou, mano. Leveu um susto, mano. Você levou um susto, pode crer, mano. Pode crer, mano. A parada é o seguinte, é só obedecer a ordem aí que a ordem será executada, tá de boa? Ó, viu? Beleza, senhor, beleza. Não precisa chorar não, não precisa chorar não, mano. Tem o pessoal que vai cuidar de vocês aí. Daqui a pouco a gente vai sair pro local aí, de boa? Tranquilo, vai, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Não precisa chorar não, vai ficar tudo de boa, véi. Se vocês chorarem é pior, mano. Vocês não vão conseguir secar lágrima, tá ligado? Tá gemado, porra. Bebe também pra ficar com sede, mano. Já volto aí. Tranquilo, tranquilo. Ainda bem que eles não sabem que a gente é policial disfarçado. Só pra me abandonar, só pra mexer na cabeça dos caras. Foi uma rocadinha pro cara aqui sem querer, véi. Que que é que você perguntou? Por que a polícia não usa sabão? Acabei de passar um tachete. Por que a polícia não usa sabão? Porque ela só quer detergente. Minha mãe do céu, tem que ser um trouxa mesmo. Você fez eu chutar um cara aqui sem querer por causa disso. Puta, que pariu, véi. Por causa do cara se derruba aí, mano. Aí é foda. Ele é osso, mano. Cadê o idiota que vai no lugar do urso? Trocando de roupa. Tá de moto aí? Caralho. Vambora, ele tá de moto. Vai, vai, vai. Cuidado, hein, mano. Sobe reto aí, vai. Eu tô de pistola aqui já, tio. Fica doido aí, não. É, tá mesmo. Cara, é o seguinte. A gente vai agora, mano. A gente vai roubar lá o McDonald's, mano. Depois a gente vai jogar bola, mano. Pra comemorar. Se der, é pra comemorar, né, véi. Se não der pra comemorar, a gente vai jogar bola hoje, não. Olha o carro aqui ainda, ó. É, eu vi esse carro. Tô louco pra roubar ele, ó. Mano, você vai passar por onde? Você é idiota? Meu Deus, né? Começa com a burrice, não, véi. Calma, cara. Era só pra me citar o de jeito. Aham. É, pô. Vamos citar a tinta, né, chefe? Vai, vai. Vai tentar a tinta ninguém, não, vai. Vai no fundo, vai no fundo. É nóis aqui. Fala aí, fala aí. Cadê vocês? Cadê vocês? Pegar minha moto aqui então e voa, hein? Tá, pô. A gente tá aqui no... Aqui no... Motoclube. Motoclube aqui em cima, aqui na rua de cima. Ó, tô com a brose aqui, mano. Porra, brose? Não, pode vir aqui que você vai deixar essa bosta aqui. Alguém vai desmanchar isso aí. Porra, tá de brincadeira com o brose, véi. E aí, tá pegando bronzeado aí, pô? Tá pegando bronzeado? Não, não, não. Tem que tomar um sol, porra. Eu preciso de água. Preciso de água, os dois? Tá aqui água. Não, só eu de branco aqui. Muito, eu preciso de muita água. Tô com 16. Tá, então, tô só com 20 aqui no estômago. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Cadê? Leva esse daqui lá pro cantinho lá e dá a parada pra ele, mano. Chega aqui, irmão. Vem, vem. Quem botou ali o capuzão de algema? Dá uma água pra ele lá. Tá comido aí, irmão? Eu, seu moço, eu preciso de água. Então vem cá, irmão. Caralho, pega esse aqui também. Pega esse cara aqui, pega esse cara aqui. O cara vai tirar a máscara na frente ali. Já tô todo capuzado mesmo. Que cidante. Aí na frente, a esponha é morda. Não sei o que não usando. Ai, Tonhão, gostoso. Como é que é? Foda aqui, mano. Tá, seguinte. Pegamos outro aqui, tá. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Porque o cara levou o carro, porra. Vou pegar um kit aqui e a porta caiu ali, tá ligado? Ah, entendi, entendi. A gente vai fazer o seguinte, vai ter que levar logo, velho. Tá ficando de noite já isso aqui, hein? Guys, é o seguinte. Teve que mudar o refém, porque o trouxa fez metagame ali, né? Então ele tomou banho e teve que ir lá buscar outro, tá ligado? De boa, de boa, de boa. Deixa os caras juntos ali, mano. O cara tá separado aí. Dá um papo aí que você falou. Eu sou o Cabo da Bahia. Você é Cabo da Bahia? Qual que é o seu nome? Aí não tem como falar o nome. Não posso falar o nome. Pô, você já falou que você é Cabo, porra. Não, é tão tranquilo. Eu sou o Thiaguinho Flores e Cabo da Bahia. Thiaguinho Flores. Isso. Se vocês chamarem aí, mano. Começarem ali o voo, eles vão atender aqui vocês, porque eu sou prioridade. Entendi, entendi. Então você é Cabo da Bahia, né? Isso. Thiaguinho Flores. Pode crer, hein? E como é que a gente vai saber que tu é policial mesmo? Fala que você pegou no meu RG. O RG tava no meu bolso. Entendi, entendi. Dá um tempinho aí. Mano, vou ter que ir lá no hospital, velho. Hum, o cara é Cabo da Bahia, mano. O cara falou que é Cabo da Bahia, mano. O cara falou ali. Você acha que não dá pra pegar umas paradas com ele, não? Cara, tipo assim, a gente chama a polícia, mano. A gente tá com um policial, mano. Esse RG é, tipo assim, é outro nível de refém, velho. É pra pedir qualquer coisa, mano. Exato. Isso aqui é, mano. O Estado tem que proteger ele, tá ligado? Guys, a gente não tá conseguindo roubar lá porque precisa de policial e não tem muito, tá ligado? A gente tá em set e só tem dois policial, tá ligado? Eu ouço isso, mano. Dá uma raiva do caralho isso, como planeja as paradas, velho. Meu irmão, é o seguinte. O que você acha que a gente consegue pegar com você lá, tio? Cara, creio que uma arma e a fuga. Matou a policial, né? A gente pode pegar mais, né? É, também. Vocês podem escolher. Cara, eu acho que eu fiz merda perto desse cara. Tá, é o seguinte. Eu acho que eu fiz merda perto desse cara. Porra, eu acho que eu falei russo ali, velho. Eu acho que ele ouviu e tá metendo o louco pra poder entregar ele, tá ligado? Pra ele passar as informações, velho. Eu acho que ele ouviu, velho. Mas o que tá russo? O braço tá russo, entendeu? Eles podem saber que o russo é da mandioca, mas não sabem que... Então, eles podem saber que o cara é dali e daqui a pouco liga, tá ligado, velho? Caralho, mano. Agora quebrou o gás. Calma aí que a gente tem que decidir aqui, velho. Ele tomou o café, tá ligado? Meu amigo, velho. Nossa, mano. Ia fazer o roubo lá de boa. Não tem como fazer agora, velho. Pelo menos já planejou, tá ligado? Planejou. A próxima vez já não tem planejamento. Já vai direto pra ação. Que desgrama, velho. Dá raiva de vontade. Dá uma bala em todo mundo, velho. Tá ligado? Pegar o dinheiro, vazar e ficar na praia tomando água de coco, velho. Tá ligado? E comendo frutas, velho. É osso, velho. Só que a vida não é boa. A vida é boa, tá ligado? Então a bela é osso, velho. Já volto. Eles vão entregar, velho. Você quer que a gente dê nosso jeito? Você quer que a gente dê nosso jeito? O jeito é um, tá ligado? Eles vão entregar, velho. O que vocês pediram, eles vão entregar, velho. Tem certeza? Tem certeza. Absoluto, velho. Você tem contato de alguém próximo, irmão? Negativo. É, mas se você não tiver, mano... Já era, né, tio? Você é policial, né, velho? Tá, ó. Aí é osso, velho. Entendi. Tira o cara dali, mano. O cara tá ficando ouvindo as coisas aí. Ele tá com capuz, pô. Ah, mas ele tem ouvido, porra. Vê, como é que a gente vai fazer, mano? Deixa eu ter que resolver o nosso jeito ou você vai... Já pegamos tudo, velho. Você vai falar que tem um contato de alguém que vai passar alguma coisa? Calma aí. Eu não tenho contato de ninguém, velho. Vem pra ir, mano. Não tenho contato de ninguém, velho? Infelizmente. Do da corporação, ninguém, velho. É, mano. Mas deve ter alguém aí que deve ter uma graninha, tem não? Pra trocar com você? Não tem não, velho. É, irmão. Não tem muitas escolhas aqui, não, irmão. O máximo que eu poderia ter era de um cara da Civil, só que eu acho que ele não tá na cidade, tá ligado? Entendi, entendi, irmão. Cara, você tem que me dar alguma coisa pra continuar vivo, tá ligado? Porque por causa deles mesmo você vai ter que, mano... Ou dá, mano, ou já era, velho. A gente tava com uma parada em mente pra fazer, mas, porra... Aparentemente todo mundo entrou em greve aí, tá ligado? Então... Acredito. A gente não vai ficar no prejuízo nisso aí, né? Olha o tempo que a gente tá aqui nessa parada, tá ligado? Claro. Passa quanto vale a tua vida, mano. Exatamente. A gente já tá negociando aqui. A gente fala que é parecido, tá ligado, né? E aí? Aí eu fumoendo, então, velho. O que vocês querem em troca? Ué, mas você sabe, mano. Tá de dinheiro, porra. Arma. Você deve ter alguma arma na sua casa. Gira pra frente aí. Pra minha vida? É, exatamente. Vocês liberam de boa, vocês liberam de boa. Eu quero arma. Dá uma palavra, dá uma palavra pra vocês aí. Palavra, porra, palavra. Lógico, né, mano? Tem moleque aqui, não. Tão tranquilo. Qual arma que você tem lá? Eu tenho uma de porte. Não sei se vocês conseguem pegar, mas eu tenho uma arma de porte. Qual é o porte dela? Qual é o calibre? A M11. 5-1, se eu não me engano. Só uma? M11. Isso, isso. Mas é só isso que vale a sua vida, é uma arma. Só vale a pessoa ali, velho. Não, aí tem dinheiro, eu não tenho dinheiro, tá ligado? Eu não tenho dinheiro. Pô, trabalho de graça, porra. Eu não tenho dinheiro com o menor aqui. Cara, então. Aí que tá. Não. Eu jogo tudo na outra, no outro país, tá ligado? Menor aí, eu vou passar uma visão séria. Eu vou passar uma experiência imediata pra outro país. Ué, a gente gosta de receber esse dinheiro aí também, porra. Então, aí que tá. Eu não tenho dinheiro aqui nesse país aqui, no Brasil, tá ligado? Ué, mas aí, mano, é internacional o cartão, porra. Pô, aí deixa eu te falar que não pega, velho. O meu cartão não pega. Porra, aí tá me tirando, hein, velho. Então, como é que você passa esse dinheiro pra fora, porra? Se o seu cartão não pega, vai ficar dizendo. Porque eu viajo, né? E onde que é sua casa? Onde que é sua casa? Eu não tenho carro. Eu não tenho carro. E onde que tá a arma, então, porra? A arma tá no meu carro, porra. Porra, aí seu carro tá lá na garagem. Isso. E qual, Bel? Aí se a gente for lá, você dá uma gritaria, meteu o louco de correr, mano. Cara, eu tenho o amor da minha vida, tá ligado? Exatamente. Vai ter os caras lá armados. Você vai lá, vai tirar o carrinho lá da garagem, vai deixar outro cara pegar. E você vai entrar de novo no carro, tá ligado? Ah, mas dinheiro eu não posso dar, velho. Porque eu não tenho o cartão do Brasil. Qual é o carro que você tem? Um Opala SS. Opala SS, né? Que por que é esse Opala aí? Fica aqui, fica aqui, fica aqui, ó. Bora. Cuidado aí, mano. Tira a máscara. Só despoio pra chamar atenção aí. Eu não vou tirar a máscara não, você é louco? Ah, então bota o capacete. Ah, então bota o capacete. Não posso, né, cara? Se precisar de dar bala. Retira, porra. Caralho! Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai atrás, porra. Vai atrás dele lá. Ele saiu, mano. Pelo amor de Deus. Tô de boa, tô de boa. Pode ir, pode ir. Vai, continua seguindo ele. Ele tá na minha mira que você tentava dar uma coisa. Mano, mira a cabeça dele. Mira a cabeça dele. Olha se tem arma aí. Olha se tem arma. Pega ele, pega ele, pega ele. Coloca no carro de volta, pô. Cadê, cadê? Já tá vindo? Por cima aqui, ó. Ô, chefe, pode desmanchar esse carro, né? Não, não é pra desmanchar. Calma, ele, irmão. Você vai falar do lado dele. Vai, vai, vai. E aí, mano? Vai ficar perdido aí? Vai, caralho. Era pra ir por cima, né? Foi por baixo. Tô esperando o tempo, pô. Nossa, você tem que ir na frente, pô. Eu vou deixar esse cara bem longe. Vamos pra unha, mano. Só fazer a parada assim, fico. Vem logo. Até que enfim, porra. Bora, bora, cadê? A arma tava lá? A arma? Tem que ver com o chapa. Ele vira pra um lado, depois vira a esquina. A arma tá aí? No carro? Tá, tá aqui comigo já. Deixa eu pegar aqui. Diplomato aqui, vale a notinha, hein? Será que vale, desmanchando? Vale, eu acho que vale. Acho que não vale muito, não, velho. Esse carro aqui. Pô, mas é de polícia, né? Vamos ver, calma. Cadê o outro com o refém, mano? Levou o cara pra morrer. O cara tá aqui, mano. Tá aqui, tá aqui. Relaxa. Vai dar essa parada aí pra ele aí, tá ligado? Esse remédiozinho aí, ele vai apagar e vai esquecer as paradas aí, entendeu? Fechou. Tu vai ajudar ele lá, mano. Leva ele, leva ele pra um lugar aí, no cantinho, deixa ele lá. Fechou. Tu pode botar ele lá, bota ele lá dentro do carro de novo. Cara, esse cara aí, os caras vão fazer alguma coisa, entendeu? Você lembra que aquele mano lá da limpeza lá, foi lá, esses tempos, eu não tava com o carro vermelho parecido com aquele ali? Que ele tava lá, tal de maluco que tava pegando lixo, as paradas, não era? Será que era ele, mano? Mas eu acho que era ele, mano. E por que você esperou o cara sair pra eu falar isso, mano? Não, mas eu tinha uma noite. Tá aqui, fala pra voltar com ele, pô. Calma aí, calma. Você tem certeza que aquele cara ali parece, hein, mano? Não, não, mas parece muito. Parece muito. E ele falou que é policial, né? Esse cara... Oh, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Esse cara aí, mano, é aquele cara que eu botei pra limpar a favela, mano. Ah, não, menti. É, velho. Ele passou uma arma com 100 balas que ele falou pra nós que tinha, você lembra? Papo 10 mesmo, irmão. Ele passou uma pistola com 100 balas e tá com o mesmo carro. Nossa, leva esse cara pra um canto aí e mete bala. Pode levar pra um canto aí e dá uma bala na cabeça dele. Eu ia ter pra ajudar a bala na cabeça dele. Pode ir lá, pode levar ele. É esquisito. Nossa, ainda bem que você lembrou, velho. É o quê? Eu não tinha revistado ele, tá ligado, chefe? E era esse aqui também, a hora que eu parei pra pensar, eu falei, não, só pode ser esse cara, velho, não tem como. Você lembra que aquele dia que nós estávamos na praça, ele passou, mas o amigo dele com a barbinha lá, de um jeito lá, falou o que nós estávamos olhando, chamou a polícia pra nós e depois brotou lá na favela. Até que eles colocaram a passar a ele. Verdade, velho. Sim, sim, mano. A parada é o seguinte agora, aquele cara ali já era, porque você acabou de falar a minha coisa aí, tá ligado? Não, eu falei baixo. Falou, falou, e ele ouviu. É, não, falou, baixo é o caralho, porra. Parece que é burro, velho. Meu Deus do céu, mano. Ele tá com fome, hein. Tá com fome, mas sobe nas motos aí, vai. Sobe nas motos aí, velho. Pega, esse aqui já era, velho. Não, não, ok. Bora, bora. Bora, bora, bora. Já era, tio. O cara ali ouviu, mano. BH é um animal, velho, na moral. Pô, cara, tá fazendo? Já era, tio. Porra, velho, que falou perto do cara, mano. Eu não vou arriscar, não, filho. Que ele ouviu, não. Bicho animal, esse BH, velho. Eles vão matar o cara, mano. Já foi, cara. Olha esse carrão aí, mano. Caralho, mano. Aí, guys, a gente planejou, mas é RP, mano. Às vezes acontece, às vezes acontece, tá ligado, tio? Não tem o que fazer, velho. Aí, osso. Acabei de passar aqui na garagem 2, a polícia civil tá com o russo, hein. Polícia civil, ele tá com o russo. Você ouviu, né? Se tiver armado aí na favela, guarda tudo agora. Tudo, 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 mano. Tá, vou guardar, então. Eu acho que vai ter arma lá no baú, mano. Eu acho que é melhor você tirar as armas lá e botar na sua casa também. Tá, você tem que pegar todas as que der? Pega, pega todas as que der. Pega as principais. Tô achando que eles vão querer invadir lá na favela, lá, velho. Vai que eles têm informação daquele local lá, né? Então, esses caras tão pegando info aí, velho. Tô vendo aqui, a polícia tá... Tá mandando ele tirar os carros de dentro da garagem pra verificar. Faz aí, que eu tô fazendo. É, isso aí, a melhor coisa é guardar, velho. Ele só tá tirando os carros dele aqui, guys. Mas, ó, tirou vários carros, pá, tá olhando. Tá ali, ó. Só verificando. Olha o urso ali. Caralho, velho. É civil balado na favela, certeza. Verificar isso aí, mano. A textura toda... Olha o carro dele, aquele carro que a gente usou. Tomara que ele tenha limpado ali dentro, mano. Limpou, limpou, limpou. Olha, eu não sei nada ainda do mecânico e não sei nada do outro lá, hein. Sumiu. Vem cá, entra aqui no meu carro, esquisito. Guarda essa moto aí, vem cá. Essa moto aqui é do Peu, velho. Guarda ela, mano. Por que que eu vou guardar, mano? Porra, eu vou atrás de tu. Eu tô aqui na garagem 2. Eu tô te vendo, tá me vendo aqui? Parado. Bora aqui, vem cá, vem cá. Tá, tá. Eu tô dando olhada aqui, mano. O cara tá olhando tudo ali. Para um pouquinho do sinal aí. Deu ruim, deu ruim. Cheio de polícia aqui, velho. Vai dar ruim isso aqui. Olha o fumaça, pegaram ele aqui, velho. Já tá por onde, velho? Nossa, dá pra pegar os... Uns caras tentou atropelar ele. A gente veio aqui pra pegar o cara, velho. Só que tá cheio de polícia aqui agora, velho. Eu mandei o cara ralar, mano. Tá ligado? Vambora agora. Vai, tiozão. Tá que pariu, velho. Não tem que ir lá pra passar, não. Olha os mecânicos, olha os mecânicos. Agora a treta que tá pra onde que vai. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. É aquele mecânico ali que saiu? É, aqueles dois lá. Ih, você viu de novo, mano. Sinal vermelho, por isso que a gente tá parado. Aí ligado, olha onde que os caras foram. Viraram pra ir direito aqui, ó. Tá, tá. Cadê? Cadê os caras que tem que pegar? Cadê? É, cadê o canhão lá em atrás. Tá doido. Eu nem trouxe nada não, que eu sei que tá molhado aqui, velho. Tem que identificar os caras e ver onde que eles estão. Ele tá na mecânica. Ele tá na mecânica. E você sabe quem é os dois, certinho? Mecânica, mecânica. Tá, mas tem mecânica, tem um monte, porra. Sabe os dois? Só tem os dois, só. Mano, tem duas mecânicas agora. Você tá indo pra um lugar que talvez nem tenha, gente. É, mas a roupa da mecânica é diferente, porra. É de baixo. A roupa é diferente. É, a de baixo? É, a de baixo. A roupa vermelha é da mecânica aqui do curto. Cadê, cadê? Vamos ver se esses caras tão aqui, guys. Os caras passaram por cima do BH e ainda fez dedo, sei lá. Mas resumindo, o que que eles fizeram com vocês? Tem carro pra caralho aqui. Ó, ele tô roubando a mão de que não era. Ih, tá uma reunião ali, mano. Vamos fazer isso aqui na palavra mesmo, velho. Porque matar a mecânica toda é foda, né? Vou cobrar ele, vou cobrar ele. E aí, mano? E aí, tranquilo, irmão? Tranquilo. Cadê os cinco aí, mano? Reúne aqui os cinco aqui de boa aqui. Vai dar um papo pra vocês aí. Não, mas não tem problema não, mano. Dá um tempo aí, dá um tempo aí. E aí, irmão? Dá um papo aí. Derrubaram um dos meus aí. Meteu o louco. E como é que é a parada aí? Como é que é? Fica um chefe da mecânica, primeiramente. Eu e eu. O chefe. Ah, tranquilo. Então vem o senhor aqui do lado aqui pra conversar melhor. Bora. Bora. Chega aqui na sala aqui, ó. Chega aqui. É melhor falar com o chefe, tá legal? Melhor do que meter o louco, velho. Mas aí, como é que fica a parada aí, velho? O cara ameaçou, quebrou a moto dos caras. Quebrou a moto? Entrou roubar ainda, pô. Entrou roubar ainda, pô. Entrou amar, rapaz. A gente não trazer problema pra cá, mano. É melhor resolver de um jeito certo, tá ligado? Dá. Com certeza. Vamos resolver isso aí. Chama os caras aí pra conversar. E denisa os caras aí. Mas dá um jeito aí, pô. Se não... Quem foi os caras aí que são no prejuízo aí? Teve moto quebrada aí. Quem foi? Nós dois aqui. Os dois aí, pô. É a moto de um amigo. E como é que eu fico com o rap do meu amigo? Deixa os caras aí resolver agora, mano. Resolvendo a conversa um pouquinho, né, velho? Para aí, tem negócio de só matar, velho. Se não... Só ouvindo a merda aí que você fez, né, mano? Rapaz, eu acabei de chegar. Foi os caras que saíram ali com a bis ali, pô. E saíram aí? Saíram aí, de boa? Saíram, pô. Saíram de bis, né? É. Os caras saíram de bis, guys. Se liga. Tenho certeza. Ó, aqui é a bis aqui. A bis aqui, ó. Deixaram a bis. Ó, deixaram a bis aqui atrás, aqui, ó. Fingiram que fugiu. E eu acho que tá por aqui na redondeza os dois aí, homem. É, os caras sumiram, velho. A bisinha deles aqui, ó. Essa bis aqui, guys, ó. Essa daqui, tá legal? Meu Deus, eu tô armado? Meu Deus, eu tô armado? Nossa senhora, eu tô com a microuse, velho. Minha mãe do céu. Venham aqui, venham aqui agora na Mecânica 2. Venham aqui agora, mano. Vem de moto. Rápido, meu. Eu tô com a microuse aqui e eu esqueci, velho. Para esse carro aqui na frente. Para, para. Para, para esse carro aí. Faz o seguinte, eu vou chegar lá na frente. Você vai guardar no carro. Deixa aqui, deixa aqui. Volta aqui com o carro. Você vai jogar o BO pra mim, não, né? Não, você vai botar aí nesse carro e vai guardar na garagem. Não dá pra ir pra favela agora, não. Que garagem que eu vou guardar, pô? Vou pedir um mecânico pra guardar ali. Ué, você vai ficar preso dentro da cela, 4x4, feio. Porra, esqueci, mano. Eu botei aqui nas costas aqui, pai. Tô saindo aí com a parada. Sai do carro, mula. Meu amigo, velho. Vou não tranca o carro aqui. Guarda essa porra que eu te levo de moto. Porra! E aí, velho? Ah, não. É um retão pelo menos vai tomar, velho. Calma aí. Caralho, velho. Puta que pariu, mano. Que que é isso, velho? E aí, mano? Tá bem, tá bem. Tá de boa aí, irmão? Caralho, tá cego aí, velho? Não, machucou. Você quebrou a moto aí, velho. Tô louco, irmão. O cara assuntou o negócio do radiador. Vê aí, mano. O cara apaga aí, tio. Tá doido, mano? Tá doido. Vou dar um corte aqui, mano. O cara passou por nós, botou a arma e já era. Levou sua moto, fio. Ah, e é outra, hein, mano? Ué, que que eu posso fazer, pô? Eu vou me matar pra pegar a parada? Ah, e é outra, mano. Não tive que fazer, não, velho. Ah, BH tava desarmado também, pô. Que que eu ia fazer? Não, o cara tava... Você tem 10 carros aí importados aí que meteu o louco nessa daí. Ah, velho, o cara não sabe mentir, velho. É um mamador burro, né, velho. Fala aí, Rússia. E aí, foi revistado aí, velho? Já, já terminou. Graças a Deus. Mas e a casa? Não vai não. Você tá com medo. Eles não vão lá, não, pô? Não, oxi. O cara não ignorou, fingiu. Mas eu falei com eles que o barraco não era meu, não, tá ligado? Eu falei que eu morava com o meu vô. E que... Tá ligado? Não tem isso. O cara acabou de ser preso pro Puldô aqui, ia ficar de cueca. A gente trouxe aí na praia? A polícia tá pegando ele de jeito ali, mano. Não sei o que tá acontecendo, não, velho. Ó, pegou por trás. É, moral, me leva pra favela. Tô precisando só guardar. Cuidado aí, mano. Tô armado lá dos caras. Tô armado lá dos caras mesmo. Leva ali. Ó o tanto de polícia aí na sua frente aí. Cuidado aí, tio. Tem pelo menos uns cinco carros, mano. Caralho. Mano, tem muita polícia, velho. Muita polícia, velho. Caralho, dois. Nossa, foi. Nossa, a polícia se batendo, mano. Ai, entupelaram o cara, velho. Que isso, mano? Ah, tomamos, tomamos, tomamos. Deixa. Aí, ele ouviu, mano. Aí, ele ouviu. Aí, o cara tá gritando. Não, a gente tá de boa aqui. Ah, não, velho. O cara foi atropelado três vezes pela polícia, velho. Três viaturas diferentes. A polícia tá abortando até o Samu, velho. Vai, mete o pé, seus puxos. Você viu, Nelson? O policial ficou com medo de entrar na favela lá, guys, verificar a casa dele. Ah, ele conseguiu, velho. Dá um corte. Guys, eu vou testar o negócio da bola, velho. Se der, deu. Se não der, não deu. Mas ele tá botando uma bola pra gente jogar no campinho lá na favela, velho. Deixa eu fazer um testezinho aqui. Calma aí. Ah, mano, mas a gente falou assim, ó. Se for reto, a gente ganha. Você falou, ah, não. Não, não vou dar nada, não. E aí? Não, mas se você for reto, você ia ganhar. Mas se você fosse torto, você ia perder. Então, se você foi torto, você perdeu. Eu acho que eu não fui torto. Eu fui reto, porra. Fui reto na minha direção, porra. Não, mas essa aí é a minha direção reta, porra. Se é torto pra você, eu não sei. A polícia vim aqui e vai bater nós todos. Quer ver? Postar o quê? Dô 10 mil. De novo, né? Acabaram de bater nós aqui. Ah, ainda bem que a gente não apostou nada, porque eu não vou pagar nada aí. Ninguém apostou nada, foi só eu. Não, apostei só que apostaram. Não sei. Então demorou, então. Conceita o seu carreiro, bateu o X1 na reta agora de novo. Vambora. Não, mas tô... Eita, porra! Que que é isso, velho? Fala aí, fala aí. O que que pega? Caralho, doida. Vocês vão perder o carro aí, velho, vai. Cadê, cadê, cadê? Vambora, vambora, mano. Acerta o carro aí. Acerta o carro, porra. Vou consertar, pera aí. Acerta aí, caralho. Eu não sou mecânico, não. Como que você não é mecânico, mano? Oxi, não tem cara de mecânico? Vai, dá um jeito aí, porra. Aí, o cara vai vir aí arrumar meu carro. Boa, boa, caralho. Boa, boa. Mano, espera. Eu vou pagar por quê? Valeu, valeu, irmão. Não, eu vou pagar. Por que que eu vou pagar, tiozão? Porra, você ficou meia hora, caralho. Então, vai pra cá. Caralho. Aí, chegou o dinheiro aqui. Isso é bom, mano. O cara vai ficar doido. Vai querer vir atrás de nós, cê sabe. Aquele carrinho dele ruim do caralho. Pode vir. Onde que é o lugar que cê matou? Aí, ó. O cara é burro do caralho, tiozão. Esse dinheiro aí é o quê? É o dinheiro de tudo. É o dinheiro de ontem e de hoje. Boa, boa, boa. Tem mais não? Tem mais não? Boa, queria que tá mais. Sacode o cofre aí. Deve estar tendo o seu cofre aí, mano. Pega mais aí. Porra, não tem o cofre não, mano. Ah, não tem cofre não. Não tem não. Eu tenho, eu tenho não. Já virou o que? Tem um porco já, mano? Ah, tá foda, hein. É, mano. Tá onça, tiozão. Ninguém tem mais não? Ninguém tem mais dinheiro aí não? Eu gosto de dinheiro, velho. Até eu gosto, Pacquiao. Até eu gosto de dinheiro. Eu acho que eu tenho. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Tá vendo aí? Tem que falar pra mandar o cara pedir, mandar o dinheiro, né, mano? Vai reto, vai reto. Vou te guiar aí. Tem certeza? Deve ter muita grana aí. Tá ficando rico aí, velho. Vai reto. Esquerda, 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 esquerda. Ah, tô de boja, velho. Esquerda, cabaço. Não é aí não, caramba. De esquerda, de esquerda. Tá, eu acabei o arrego dos aluguelzinho, nego. Roubando aí. Aí, aonde que tá o negócio? Isso é direita. Isso é direita. Vou mandar um que o mano pagou hoje. Vai reto, vai. Reto aí, velho. Mas aonde? Tá metendo a louca. Vai reto. Vai reto. Esquerda. Esquerda, cabaço. Mande aí, patrão, aquele lá que eu falei pra você lá que tava atrasado. Vai reto, velho. Tô indo, porra. Mas aí, você sabe aonde que tá a minha grana, desgrama? Que você falou que ia me dar? Esquerda. Que grana, tio. Que tava devendo ainda, pô. Caralho, mano. Eu vou te dar uma cuda, mano. Qual que puder, você tá me tirando, velho. Não, eu já paguei tudo. Eu já continuo. É, pode crer, pode crer. Tá ficando rico, né, mano. Caralho, mano. Vai lá no bagulho, tiozão. Que bagulho, moleque? Você tá falando pra mim virar. Eu tô virando. Pra me te mostrar o negócio lá. Só em frente. Dá o P1, dá o P1. Que coisa, cara. Não sei não. O bagulho é doido. Menosinho. Vai, vire esquerda aí na frente. Tá de boa. Já recebi a grana que tinha que virar aqui. Depois eu vou dar uma olhada nisso aí, mano. Esquerda. Esquerda aí, esquerda. Mas a gente é patrão, não vão pra pista. Esquerda, cabaço. A gente tá na pista aqui, pô. Na moral, velho. Falou, falou. Vou descer aqui e vou chamar o carro. É muito ruim, velho. Vai. Não passa aqui pra não fazer. Ah, não, mano. Eu tô aqui na praia aqui. O idiota tá mandando aí pra lá e pra cá. Ali, ali, outro lugar. Ali, ali, ó. Vira aqui, ó. É o quê? Isso. Direita. Tira, do outro lado da pista aqui. Ali, mano. Pode. Ali, velho. Ali, ó. Ih, o lugar aí, ó. Acabou já, hein. Vai, vai. Passei nesse beco aí da frente. Ali no beco. Aí, ó. Tá onde, moleque burro? Direita. Aqui na lotérica? Não, caramba. Olha atrás, velho. Vira esquerda. Aqui? Isso, isso. Vai. 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 Direita, velho. Ah, meu Deus. Aí não dá, não, velho. Aqui, porra. Direita. Direita aí. Ah, falou, velho. Pode ir. Aqui é direita, animal. Ali atrás ali, velho. Ali, ó. Moleque, você tem que falar o local. Deixa de ser burro. Vai. Ninguém segura. E entra aqui? Pode ir, pode ir. Ah, então vai. Eu acho que você quer quebrado de alguém. É, aí dentro, aí dentro dessa saída. Você vai ficar apontando dedo pros caras? O que você tiver aí? O que fez eu vir aqui pra quê, mano? Olha lá, o local é aí, ó. Ali, naquela porta branca? Meu Deus do céu, velho. Só guardar arma aqui, eu vou comer. Meu Deus, você fez eu mandar isso tudo à toa, velho. Foi esses caras aí que vocês viram de farda, velho? Vocês aí que é de farda? Foi eles que estavam de farda aí de manhã cedo? Eu acho que foi vocês, hein, mano. Eu vi uns caras de farda, polícia aí. O cara tava com o olho vermelho igual o seu. Assim, mano. Você é cria, mas tem cara de policial folgado ainda, mano. Tem cara, mano. Olha aí, tio. Com essas roupinhas suas aí, poca-ovo do caralho, pei. É, velho. Tá todo, velho. A parada é o seguinte, mano. Você tá com a cara de policial, você tava de farda. Pra mim, você é polícia, velho. Não, não é policial, não, pô. Como que não é policial, mano? E essa arma aí, tio? É a tua que tava aqui mais cedo, filho. Não é a moral de rocha. Eu não, velho. E essa arma aí? E essa arma aí que tá aí na frente aí? Não, pô. Não era nada. E essa arma aqui, ó? Essa arma aqui? Vou ver que parada é essa aí. Tá com a arma aqui, ó. Que arma aqui, ó? Esse volume aqui é o quê? Pô, deixa eu ver aqui. Vai falar que isso aqui não é arma. Não é desse tamanho não, irmão. Esse volume aqui, tio. Tá com a arma aqui, ó. Tá com a arma aqui, ó. Tá com a arma aqui, ó. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. Olha quem tá aí, ó. Essa parada aqui é meta, velho. Olha quem tá ali, ó. Eu sou idiota. Aí no dia. Olheiro de policial, olheiro, mano. Tá metendo louco aí, mano. Não, pô. Não é policial. Não é policial, velho. Tô vendo aí, ó. Cara de policial. Você é policial, Deus. E aí, mano? Esse cara tem cara de policial. Tem cara não, velho? Ô, tião. Chegue, tião. Chegue. Esse cara tem cara de policial aí, mano. Mal policial aí, mano. Eu tô... Não é sem revistar, não. Já vi você com as paradas de policial aí, mano. Não é sem revistar, não. Você é policial, pô? Você é policial? Ah, vai revistar o cara, mano? Dá pra revistar policial, mano? E aí, irmão? Como é que é o negócio aí, mano? Você é, você é sim, mano. Tô ligado que você é, tio. Já te vi, já, mano. Vi você trampando esses dias aí, velho. Você me abordou, você me abordou. Tô ligado que você me abordou, mano. Você me abordou. Você até me liberou, pô. Tô ligado, velho. Eu sou policial, como eu te amo. Você é sim, mano. Você é da baepe lá, mano. Tô ligado que é tu, tio. O que é baepe? É onde você mora e trabalha, mano. Tô ligado, tio. É você sim, mano. É você sim, mano. É você sim, mano. Tô ligado, tio. Não sou eu, não. Eu tô ligado que não é vocês, mano. Deixa os caras ir embora aí, mano. Deixa os caras ir embora aí, tio. Valeu, valeu, irmão. A gente já tem emprego pra pegar mandioca mesmo. É nóis, mano. Se quiser pegar mandioca, cês quer pegar. Se quiser pegar mandioca, tem aí, tio. Trouxa do caralho. Cara, é o seguinte. Deixa eu ir lá testar a bola com vocês rapidinho antes de acabar, mano. Não quero saber desse cara aqui, não, tio. O cara tá aí. Vou falar aí. Ele vai reconhecer. Olha o que que tá aqui, esquisito. Olha o que tá aqui, esquisito. Deixa eu olhar, cê esqueceu? Tô ligado, pô. Mano, que animal, mano. Deixa eu fazer um teste aqui com vocês, gás. Jogar uma bolinha aqui, olha só, hein. Só que tá tendo um probleminha, cara. Ó. Ó a bola, ó a bola. Ó, ó. O problema é que todo mundo vê a bola, mano. Lá e ninguém vê a mesma, tá ligado? Eles botaram a bolinha aqui pra gente jogar a bola. Se liga, vou fazer gol. Se liga, ó. Vai, goleiro. Vai, goleiro. Gol de goleiro. Gol de goleiro. É gol de goleiro. Tá ligado? Só esperar agora os caras botarem um estilo que todo mundo veja a bola, mano. Porque aqui só eu tô vendo, velho. Se alguém tiver alguma ideia, alguém for personal ou trainer de bola aí, velho. Dá um toque aí pros caras aí do servidor. ABCD, rola de play, velho. Aí os caras vão te ajudar também a ajudar todo mundo aí. Ó, fazer outro gol aqui e já terminar o vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, tchauzão. Hêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Legenda Adriana Zanotto